Olá pessoal, então hoje a gente está aqui com a minha mãe Então, hoje a gente vai fazer pipoca doce Você pode usar açúcar colorido, se você não tiver corante ou você pode usar corante Então, a gente começa colocando o óleo Então vamos começar Eu já derramei todo o óleo aqui, tem que deixar ele pingando para não desperdiçar É um quarto de xícara É Um quarto de xícara de... Óleo Óleo alimentício Agora... Meia xícara de açúcar Meia xícara de açúcar Ó, gente, se você não tiver corante pode ser... Cristal, pode ser açúcar refinado Pode ser cristal ou açúcar refinado É bom, gente, você tem um potinho de pipoca, tá? Pode ser Aí, gente, você pode colocar água aqui Ou você pode colocar água aqui Você colocou água aqui, mas está parecido um leite Porque minha mãe colocou coco aqui Porque não dá para colocar no negócio que eu queria gravar, então não dá É esse coco aí Uma colher Agora eu vou derramar Uma colher de coco Meia xícara de água É E agora o último é o milho É meio milho Meia xícara Agora a gente pode mexer? Pode A gente tem que mexer Ah, gente Estou trazendo da parte mais importante O corante Então vamos colocar Quantas gostas você quiser Tá bom? Gente, eu coloquei só esse um pouquinho, tá? Para não ficar muito escuro Aí você vai mexer até a água ficar nessa cor Gente, se você não gostar da cor da pipoca Você pode colocar da cor que você quer Ó, gente, não precisa de ser roxo Pode ser de qualquer coisa